A ornamentação de Natal que foi colocada em vários locais aqui da cidade de João Pessoa por parte da Prefeitura está sendo alvo de vandalismo, especificamente parte dessa ornamentação que foi colocada na Praça da Independência Vândalos simplesmente destruíram parte dessa ornamentação A gente está ao lado aqui do comandante da Guarda Municipal de João Pessoa, Vitor Almeida que vai falar sobre o que está sendo feito para tentar coibir esse tipo de ação de vandalismo parcerias com a Secretaria de Segurança Pública do Estado e também a Polícia Militar Ora agarra demais o Alisson e o Alisson ao vivo nos estúdios, boa noite Boa noite Alisson, boa noite a você telespectador Nós precisamos sim, nós como técnicos de segurança, nós estamos fazendo rondas em todo o perímetro da cidade e abaixando mais também as viaturas nos perímetros que tem a questão da iluminação da Natalina como também o fluxo de turistas que aumenta também na nossa região de Orla e alguns cartões postais mas nós não conseguimos estar presentes em todos os pontos 24 horas por dia nosso efetivo não tem essa capilaridade de estar presente 24 horas em toda a demanda então a gente conta com o monitoramento também de outra cidade contamos com o apoio da Polícia Militar, da Polícia Civil, a Força de Segurança sempre emanadas mas também contamos com você que está aí do outro lado da telinha precisamos que você, caso saiba de alguma situação, transmita até os órgãos de segurança a Guarda Municipal 153, Polícia Militar 190, Polícia Civil 197 transmita qualquer dado dessas pessoas que queiram trazer vândalos porque não é só o fato de furtar, mas sim o que foi detectado foi vandalismo apenas depredar a situação e o efeito natalino não é só da Guarda Municipal, não é só da Prefeitura e dos órgãos de segurança o efeito natalino é de toda a cidade, dos comerciantes, da rede hoteleira da cidade de tudo que João Pessoa pode oferecer de melhor a todos então vamos todos juntos cuidar, transmita qualquer informação a nós, órgãos de segurança que nós iremos combater qualquer ato criminoso que ocorra em nossa cidade Alguma tentativa de forma integrada com os outros órgãos de segurança aqui de João Pessoa para tentar identificar esses vândalos? Sim, de outro momento nós trabalhamos agora no CICC todos os órgãos de segurança se encontram aí no CICC transmitem algumas informações então claro que o regente dessa busca é a Polícia Civil é ela, a autoridade que pode fazer a lei de investigação mas nós transmitimos tudo o que conhecemos para a Polícia Civil e assim a gente vai trazendo todo um traçado para combater tanto de forma preventiva, ostensiva mas como também em pós-fato que a gente chega até aos delitos que aconteçam e quem cometeu os seus delitos então estamos aqui à disposição de todos vocês Muito obrigado ao comandante da Guarda Municipal aqui de João Pessoa, Vitor Almeida falando desse ato de vandalismo aliás, ornamentação de Natal que está sendo muito elogiada por todos que podem observar em vários pontos aqui de João Pessoa esse ponto que foi alvo de vandalismo, repetimos foi lá na Praça da Independência e de acordo com o secretário de infraestrutura aqui de João Pessoa Rubens Falcão essa parte dessa área onde foi alvo de vandalismo lá na Praça da Independência já está sendo reposta perdão perdão